E nós voltamos agora com a Samanta Feroudi, da marca Feroudina Bolsas e Acessórios, que está aqui hoje no programa conversando sobre todo o processo de criação. Às vezes a gente tem uma bolsa na mão e não sabe quanto trabalho é feito antes dela estar nas nossas mãos. Então esse programa hoje vai contar um pouquinho desse processo para vocês, através da nossa designer convidada aqui, Samanta Feroudi. A gente estava falando da tua formação, Samanta. Você pode continuar conversando com você? Então, eu sou formada em design de moda e por meio da faculdade tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa que confecciona só bolsas e acessórios já no couro, que é a matéria-prima base da minha marca, da Feroudina. Então as pessoas não têm ideia do quanto esse universo do couro é diferente do universo do vestuário, por exemplo, do tecido. Então é um manejo totalmente peculiar, né? A gente cola as coisas, as peças, né? Uma bolsa tem inúmeras pecinhas, né? Peças super pequenas, detalhes. E é tudo colado antes de ser costurado. Então é um outro universo. Eu digo que são mundos bem diferentes e acho que por isso que eu me identifiquei tanto com esse mundo do couro e deixei esse mundo do tecido e do alinhado, como a gente estava falando, deixei de lado. E agora, se lembrou-se do alinhado, né? Exatamente. A minha avó, né? Me deu, assim, as dicas pra eu fugir um pouquinho desse lado do vestuário e partir pra essa parte dos acessórios, que foi onde eu realmente me encontrei com a moda ou então a moda me encontrou, né? Eu não sei dizer bem ao certo. Mas a ideia da Feraudina de abrir a empresa surgiu durante o seu estágio, né? De faculdade. É. Na verdade, eu idealizei o projeto de criação da marca durante até o trabalho de conclusão de curso da universidade. Que foi quando eu criei a primeira coleção conceitual da Feraudina. E o projeto em si, o nome, o projeto visual da marca e tudo mais. E a partir de então, depois de formada já, eu continuei fazendo estágio nessa mesma empresa mais um ano, né? Pra ter toda a noção do processo, que é um processo, assim, bem minucioso, bem complexo, né? Mas não por isso menos interessante. E continuei, então, mais um ano me aprimorando, né? E maturando, então, assim, amadurecendo essa ideia de criação da marca até chegar num ponto certo pro lançamento mesmo da Feraudina, né? Que foi o ano passado, quando eu lancei a coleção de inverno, a primeira coleção comercial da Feraudina. Olha, você está de parabéns. Obrigada. Existem muitas pessoas que fazem, né? O curso de moda. E na hora que esse curso termina, fica aquela dificuldade. Será que eu vou continuar? Será que eu vou montar o meu próprio negócio? Ou eu vou trabalhar pra empresa da área de moda? E a Samanta foi, assim, extremamente corajosa. Eu queria saber, assim, da onde surgiu essa coragem, né? Pra você realmente colocar a Feraudina aí, pra todas as pessoas poderem consumir essas belíssimas bolsas. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Existem várias delas aqui pra gente constatar a criatividade da Samanta e, principalmente, o esmero, o capricho da peça. Obrigada. Então, esse empreendedorismo, digamos assim, né? Surgiu, eu tive várias influências. Tenho amigos que já trabalham nessa área e que me incentivaram, né? Nessa questão empreendedora. Alimentaram essa questão em mim. E foi uma coisa muito genuína, né? E que, realmente, como você falou, né? Muito corajosa. Verdade. E eu tive muito apoio também, né? Dos meus pais, dos meus familiares, né? E estamos aí. Mas, assim, é uma questão, né? Pra quem tem esse desejo também, que envolve muitos desafios, né? Então, quanto mais preparo, melhor, né? Pra você criar uma marca nova, né? Então, é preciso também uma visão bem ampla nesse sentido. Então, são bastantes os desafios, mas eu posso garantir que os frutos que a gente colhe, assim, são muito gratificantes. Você me contou, na nossa conversa formal, antes de a gente agendar a nossa entrevista. Sim. Você falou sobre a questão de que você começou primeiro a vender pros amigos, né? Teve um iniciozinho, assim, que eu acho que a maioria dos estilistas brasileiros passam, né? Sim. Eu lembro de uma palestra que eu fui do Alexandre Hertkovic. Ele falou também, a primeira coleção dele foram pouquíssimas peças e que ele fez especificamente pra vender pros amigos. Exatamente. Esse é o seu caminho, né? Acreditar no sonho, na ideia e seguir adiante, né? É, até mesmo porque o público-alvo, né? Da Feraldina, o público que compra o produto final da Feraldina ainda tá em formação, né? Então, começou justamente por essa rede de contatos, né? Então, as amigas, as amigas das amigas, né? E ele tá se expandindo aos poucos, mas tá dando muito certo. Então, é justamente assim que começa e que vai ganhando força, né? Então, a gente, a Feraldina, ela tem um público formado por mulheres que buscam, então, esse estilo, né? Um estilo definido, né? Buscam uma originalidade, uma informação de moda, né? Primam, então, um bom acabamento, um produto diferenciado, né? Eu não gosto muito de definir por idade. Não, né? Porque hoje é difícil, né? É difícil. É mais, a gente leva em consideração hoje mais o lifestyle da pessoa. Exatamente. O estilo de vida, a maneira de ela pensar, porque especificamente a idade, né? Até porque, definindo um produto jovem, original, a questão de juventude é muito mais uma questão de essência do que uma questão, né? De idade, então... De idade biológica. Idade biológica, exatamente. Mas é, o público da Feraldina, ele tá realmente em formação, né? Quando eu crio uma peça, muitas vezes eu já imagino o público, eu já imagino aquela mulher utilizando a bolsa. Mas, Regina, você sabe que às vezes a gente se surpreende, porque às vezes eu crio uma peça um pouco mais ousada, né? Que eu imagino, então, uma mulher, uma cliente com um perfil mais ousado, utilizando esse produto. Mas na hora da venda, não é, não acontece dessa maneira. Então, às vezes é uma mulher que aparentemente não tem toda essa ousadia, que acaba se encantando por aquele produto. Então, essa questão realmente do público-alvo, né? É uma questão bem complexa. Bem complexa. Que a gente tem que estar sempre atenta. Atenta, exatamente. E que às vezes gera umas pegadinhas, assim, pra quem cria, né? Mas é bem legal. E o interessante é exatamente a realimentação, né? Desse público consumidor, é esse contato que você tem direto com o teu consumidor. E vai te dando esses, realimentando, né? Esses insights do que seria perfeito pra essa ou aquela mulher, né? Exatamente. Vai te dando um feedback diferente, né? Outra pergunta, Samanta. No processo de criação, a gente sabe que sempre a gente começa a coleção. Pensando no público, que você acabou de definir pra nós aqui. Sim. Mas a gente pensa também, a gente se inspira em algo. Então, a gente tá mostrando aqui já pra você, já foi mostrado. Pra nossos telespectadores, as bolsas dessa coleção. Então, qual foi a tua inspiração pra coleção Primavera-Verão 2012-2013? Que tá chegando aí, né? Tá chegando aí. Estamos quase no verão, né? Então, assim, a coleção nova de verão, ela tá intitulada Colecione Solari. Solari é um nome italiano, né? Eu busco sempre essas origens italianas por conta do meu sobrenome italiano, que Feroldi, né? Que intitulou a marca Feroldina. E Solari também, pela Itália, ser um lugar ensolarado, cheio de luz. E a gente também utilizou essa gama de cores, né? A nossa cartela de cores que a gente tá utilizando no verão pra nomear a coleção. Bom, mas a gente vai contar mais pra nós daqui a pouquinho sobre quais foram as inspirações pra esse verão da Colecione Solari, né? Tem o sol aí como o astro inspirador, até porque o Brasil é um Brasil extremamente ensolarado, né? Ensolarado. Próximo bloco, não sai daí, fica aí, que a gente já volta com mais informações sobre a nova coleção da Feroldina, Primavera-Verão 2012-2013. Transcrição e Legendas Pedro Negri